Opa! Alô? Você lembra da minha avó? Não! Você de novo não! Não, 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 não! Sabe onde eu estou? Onde? Fala agora onde você está! Eu não vou fugir de você, sua puta! Puta o caralho, porra! Você morre agora! Me falta, sacada! Você não tem cachorro! Você quis me embaçar! Cada hora que eu tenho destino! Agora eu vou morrer de qualquer pessoa! Você não tem cachorro! Morra! Do jeito que você quis me matar, morra! Cadê ela? Quem disse por último, vi melhor, queridinha! Filha da puta! Filha da puta que vem! Filha da puta! Filha da puta! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí